Pode começar? Oiê! Deu duas palmas e fiquei meio confusa. Deu bugu aqui. Oiê! Oi, gente! Como vocês estão nessa semana de Dia das Bruxas, de Halloween? Olha que legal o nosso cenário. Olha que cenário. Tá incrível. Maravilhoso. Tem duas cobras, coincidência? Acho que não. Inclusive, já que a gente tá falando de Dia das Bruxas, dessa coisa mais assim, uu, de medo, corre lá no site da Toda Team. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, que tem uma matéria incrível sobre filmes para ver nas sextas-feiras 13, no Halloween, sabe, de coisas pra dar bastante medo, assim, pra você já entrar no clima mesmo. Aproveita a data, hein? E falando nisso, falando em aproveitar, vamos saber qual é a agenda dessa semana no canal da Toda Team? Nossa, eu tô falando tudo enrolado. O que é que tá acontecendo? Na segunda-feira vai ter um vídeo incrível com a Malena, jogadora de Minecraft. Sério, gente, vocês não podem perder. Terça-feira vai ter vídeo da Valentina falando o que ela prefere. Então, ó, se você é fã, tem que conferir, hein? Agora, na quarta, tem a Gabi conjugando a real, naquela polêmica que vocês sempre amam, ajudando mesmo, assim, ó, pra tirar todos os B.O.s. Quinta-feira vai ter vídeo com a Francine Elk, falando sobre como tirar foto Tumblr, hein? Então, se você quer dar uma repaginada aí nas suas fotos, bora conferir. Já na sexta vai ter um vídeo incrível, nosso primeiro vídeo de culinária do canal. Sério, gente, a gente vai ensinar a fazer um cookie maravilhoso, que, olha, já dá vontade de comer, né, Gabi? Mas vamos lá pra previsão da semana. Arianna, essa semana é melhor você controlar as suas sessões quando as coisas não saírem como planejado, viu? Você não se esqueça de que imprevistos acontecem, que tudo bem. E, olha, também é hora de usar a sua criatividade na hora de sair da rotina, viu? Então, se ali o lance do boy tá meio na mesma, bora pensar em coisas novas, em como você pode mudar isso, pensar em rolês criativos, alternativas aí pra fazer algo diferente, viu? Taurina, seu espírito de liderança essa semana vai estar lá em cima. Então, aproveita isso pra trabalhar em grupo, pra realizar os trabalhos da escola, porque isso vai te ajudar bastante. Então, bora botar aí sua liderança pra funcionar, aproveita isso, porque essa semana você vai estar em alta. Além disso, Taurina, você vai estar toda vaidosa, toda maravilhosa, e vai estar querendo fazer umas mudanças no visual. Então, aproveita essa boa fase, assim, pras belezas, e corta o cabelo mesmo, pinta o cabelo mesmo, que vai ser ótimo pra você. Agora, se você está namorando, Taurina, vai ser um momento muito bom, com muito companheirismo, muito diálogo, vai ser incrível. Peraí. Corda? Meu Deus, amor, você ajuda o canal. Não, coloca aí. Coloca assim, Mayra, coloca assim, aquelas... Geminiana, essa semana você vai precisar um pouquinho mais de concentração pra dar conta de tudo, viu? Eu sei que você tem muitas tarefas pra fazer, mas se você não se organizar, não vai rolar. Essa semana vai ser uma semana incrível pra fazer trabalhos voluntários. Olha que coisa legal. E lembra sempre que ajudar as pessoas é se ajudar também. Você vai aprender muitas coisas fazendo coisas que são pro bem. E olha, amiga, no romance, eu vou te dar uma dica e se prepara, viu? Porque não importa se está naquele rolo com o crush, como que está, bora parar pra pensar sobre o que você quer, porque pode ser que role umas mudanças aí essa semana e você seja pedido em namoro. Então, bora ficar esperta, ver se é isso mesmo que você quer, porque, né, às vezes não é bem o que você quer. Então, bora parar pra pensar. E se é o que você quer, aproveita. Porque, né, não tem coisa mais gostosa do que esse momento, esse começo e tudo mais. Então, aproveita aí esse love. Canceriana, essa semana você vai estar toda esforçada pra se destacar no colégio, ter boas notas. Então, aproveita isso daí pra colocar as coisas em dia, se dedicar aos trabalhos, às provas, estudar direitinho. Então, isso vai dar um up aí nos seus estudos. Aproveita, viu? Outra coisa que, assim, vai ser bem legal essa semana, é que você vai estar muito entusiasmada. Então, isso vai, assim, contagiar geral ao seu redor. Então, aproveita isso com a galera, com a turma, pra sair, pra fazer algo diferente. Eu sou rolezeira. Aproveita esse entusiasmo, porque vai estar bom. Canceriana, essa semana você pode aguardar que vai ter muitas boas surpresas, tudo que for relacionado ao amor. Mas, eu sei que você tem muito amor pra dar, às vezes tem mais de um contatinho aí, tem uma lista. Mas, ó, nada de ficar em dúvida, hein? Nada de pensar, eu amo esse, mas eu gosto desse, eu não sei quem eu escolho. Conversa e esclareça o que você está sentindo, pra não iludir ninguém. Leonina, tudo que for novidade, essa semana vai chamar a sua atenção. Então, se joga mesmo nas noves, entra no site da Toda Team, que tem muita novidade lá, pra você ficar antenado e ligado em tudo. E você que é de leão, também essa semana, pode ser que enfrente alguns probleminhas, alguns momentos difíceis. Então, ó, respira, que no final sempre dá tudo certo. E olha, Leonina, também vai ser época de cuidar do seu corpo, pensar mais no seu visual, no seu bem-estar. Porque algumas mudanças aí, nesse quesito, pode, sabe, fazer você se sentir melhor, dar um up aí na sua autoestima. Então, pensa no que você pode fazer pra se sentir melhor consigo mesma. Porque a gente tem que investir nisso, viu? Não é pra esquecer aí e achar que tá tudo bem. Não. Você tem que se sentir maravilhosa assim, então foca em algumas mudanças que façam você se sentir assim, viu? Agora, no amor, você vai estar em total clima ali, numa sintonia e amor com o boy. Então, é hora de aproveitar. Aproveita esse lance, porque vai estar dando tudo certo. Virginiana, é hora de pegar aí todo o seu jeito organizado, sabe? Pra se organizar também nas finanças, porque não dá pra ser toda, tipo, arrumadinha e tal, deixar seu quarto um brinco e ficar aí, ó, gastando sem perceber. Bora dar uma atenção nesse quesito, porque não dá pra ir gastando sem pensar. Bora guardar uma graninha, se precisar fazer um calendário, alguma coisa, anotar os seus gastos. Porque, imagina, se seu ídolo vem pro Brasil fazer um show, assim, no final do ano, o que você vai fazer, menina? Você tem dinheiro? Então, bora se organizar, bora ver aí quais são suas prioridades, se você quer guardar dinheiro, como fazer isso, porque é importante, viu? Além de se organizar nesse quesito, essa semana vai ser ótima também pra estudar, pra focar nos seus aprendizados. Então, investe nisso. Virginiana, e se você tá solteira, essa semana você vai estar o quê? Seletiva, selecionando, de verdade. Você não vai abrir seu coração pra qualquer um, não. Você realmente vai querer aquele boy, ó, top. Então, não aceite menos que isso. E, agora, se você está namorando, assim, o namoro vai estar do jeito que você gosta, perfeito. Vai ter muito entendimento entre vocês, e o clima é de aproveitar mesmo. Libriana, essa semana, a dica da semana é, aposta no seu jeitinho, nesse seu jeitinho maravilhoso. Nesse seu jeitinho gentil, simpático de ser, pra conseguir o que deseja. As pessoas vão notar que você é uma ótima pessoa, com o coração muito grande, e vai ser incrível pra você. E eu sei que você não gosta de fazer trabalho em grupo, Libriana, mas fazer trabalhos em grupo no colégio darão resultados muito melhores do que se você fazer sozinha. Então, anota essa dica. E olha, Libriana, papo sério agora, hein? Que se algo tiver te incomodando, há um tempo, é algo que não está te fazendo bem, não tenha medo de tirar da sua vida. Então, seja uma amizade, algum hábito, alguma coisa que você não está ali sentindo bem, sentindo a vontade, não tenha medo, porque a gente não tem que ter coisa na nossa vida que faz mal. Se dá pra tirar, tira. Porque tem tanta coisa que faz mal, a gente tem que conviver, porque é algo que a gente, tipo, pode tirar, a gente vai deixar ali incomodando. Então, bora aí pensar, refletir sobre isso, quem sabe tomar uma atitude, viu? Isso vale pra tudo, né? Até sentimentos ruins, coisas que estão lá no passado, deixa pra trás. E olha, essa semana também vai ser ótima, assim, se você quiser, sabe, respirar novos ares, conhecer alguém novo, assim. Então, ali na conquista, pode ser que você se dê bem. Aproveita essa energia e bora lá. Quem sabe chegar no crush, hein? Scorpiana, olha só, se você se organizar bem, pode ser sim que você equilibre aí todas as suas atividades, as tarefas da escola, as suas obrigações. Então, ó, foca na organização, porque isso pode solucionar. Faz um calendário aí, se organiza, o que você vai fazer em cada momento, porque isso ajuda muito, viu? Mas lógico, nada de ficar ali bitolada nos estudos, nas suas obrigações, no que você tem que fazer e esquecer da saúde. Então, foca sim em fazer algum exercício físico, pensa em como você está fazendo sua alimentação, quem sabe mudar algum hábito, alguma coisa, porque isso também é importante, viu? nada de deixar isso de lado. Na escola, Scorpiana, essa semana você vai estar contagiando todo mundo com o seu entusiasmo. Então, todo mundo vai se animar, vai dar um up. Ai, que coisa melhor que isso? Não tem, né? E esse entusiasmo todo vai pra onde? Vai pra vida amorosa. Vai estar tudo em alto astral com você e seu love. Aproveita esse clima de romance. Sagittariana, essa semana está super desfavorável, super top pra você sair, pra você conhecer gente nova, pra você se divertir na companhia dos seus amigos. Então, nada de ficar em casa que eu sei que você não gosta. Mas, como sair demandam alguns gastos, né? Nada de vacilar com a sua mesada, viu? Conta direitinho o dinheiro, vê quanto você tem pra poder fazer todos os passeios. E, miga, no amor, pode se preparar, porque, ó, não importa se você está namorando, se você está ali só à vista do crush, que essa semana pode ser que role muitas surpresas, viu? Então, tanto com o boy te fazendo surpresas, ou até se surpreender com o novo amor. Então, fica aí de olho aberto e se joga, viu? Capricorniana, essa semana pode ser que role, assim, algumas oportunidades novas, algumas coisas pra você fazer diferente. Mas, ó, não tenha medo não, viu? Se joga, aproveita aí pra crescer, amadurecer, aproveitar a oportunidade, porque tudo que a gente faz na vida, a gente aprende alguma coisa, viu? Então, dá pra crescer com tudo, então, foca nisso, porque podem acontecer coisas boas pra você, viu? E falando em mudanças, se você está pensando em alguma mudança aí no seu quarto, ou fazer algo diferente, planejar, quem sabe, uma viagem no final de semana com a Best, pode ser que dê muito certo, viu? Então, foca nisso, porque é bom se divertir também, fazer coisas pra você, ter tempo livre, ter tempo livre, porque isso é importante. Capricorniana, esse é o momento em que um amigo pode fazer seu coração bater mais rápido, então, pode ser que sim, uma amizade, vida e namoro. Mas, pra isso acontecer, toma cuidado com fofoca, com mal entendido, com qualquer treta aí, porque, né, isso não faz bem. Até porque as coisas esclarecidas são essenciais sempre, então, se tem algo mal entendido, ó, vai lá e resolve. Aquariana, essa semana você vai estar toda falante, eu sei que você não é uma pessoa muito comunicativa, assim, mas essa semana você vai estar conversando com todo mundo. E isso vai facilitar muito, vai ter professor que vai te notar, vai confiar em você várias coisas, trabalhos da classe. Então, assim, aproveita esse momento pra eu realmente se dedicar, pra ser notada. Essa semana, também, aquariana, vai ser uma ótima semana pra entrar em contato e conversar, bater um papo com quem mora longe. Então, manda aquela mensagem pra aquela sua amiga que mudou de cidade, vai ser bom pra você. agora no romance, seja se você namora, se você tá só de olho no crush, bora aproveitar, porque o clima vai ser de descontração. Então, aproveita aqueles papos gostosos, divertidos, ou até pra sair pra algum lugar legal, assim, que você, sabe, chama o crush pra sair e vai lá, porque pode ser que vocês passem um ótimo tempo juntos, rendam muitas coisas boas. Então, foca nisso, porque pode ser muito proveitoso, viu? Luciana, essa semana, pode ser que role aquela graminha extra ali que você tava precisando, sabe? Pra, sei lá, dar um rolê no fim de semana, ou te ajudar a comprar aquela coisa que você tava juntando dinheiro. Pode ser sim ali que role e dê certo isso. Então, bora torcer e ficar na espera aí, porque pode ser que aconteça, hein? E essa semana, ó, dica pra você, hein? É importante se dedicar também a coisas prazerosas que você gosta de fazer, sabe? que te dê ânimo. Porque não adianta a gente ficar só na rotina, indo pra escola, fazendo as obrigações, ajudando a mãe em casa. Foca em coisas que você gosta de fazer, que te dê um bem-estar, sabe? Porque a gente não pode esquecer disso não, viu? Se você tá namorando, pisciana, essa semana vai ser um clima de muita sedução, vocês vão aproveitar muito a companhia um do outro, vai ser love mesmo, assim, muito bom. Agora, se você tá solteira e tá querendo namorar, é claro, sabe quem que pode te ajudar? Um parente, uma pessoa da sua família pode dar aquele pãozinho. Eu sei que você é tímida, mas aceita essa ajudinha, às vezes, né? Deixar o orgulho de lado pra conhecer alguém incrível vale a pena, viu? Vai que é o amor da sua vida, né? Porque você sabe. Bom, gente, é isso. Espero que tenha super ali se preparado vocês pela semana. Não se esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho aqui, ó, das notificações pra você vir correndo. Comenta aqui o que vocês acharam, se a previsão da semana bateu. Dá o seu joinha no vídeo, manda esse vídeo no grupo do WhatsApp pras amigas poderem se preparar também, viu? E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Até.